Tem um ditado popular que diz que o peixe morre é pela boca. Eu agora andei escutando algumas coisas do governador Zembro. Dizia ele que não podia cumprir o piso salarial com os professores, porque senão ele não teria jeito de aplicar em mulherais o ajuste fiscal com o governo Bolsonaro. Eu acho que esse ajuste fiscal é uma fria. Para aplicar ajuste fiscal ele não pode dar reajuste aos servidores públicos, a nenhum deles. Ele também tem que vender semig, vender copado, ou seja, ele tem que acabar com o Minas Gerais. Mas ele dizia, não dou reajuste porque eu preciso do ajuste fiscal. E manda para a Assembleia Legislativa agora um projeto de lei com reajuste de segurança pública. Então Zembro, larga de ser mentiroso. Você morreu pela boca. Tem nada de ajuste fiscal. O que você quer é não aplicar a legislação que você é obrigado a fazer para os trabalhadores de educação. A Constituição é clara. Você tem que pagar o piso salarial para a jornada de 24 horas e não está fazendo. Está descumprindo a lei. Mandou um projeto para a segurança pública e não manda para o setor educacional. Não é por causa de ajuste fiscal. Na verdade é falta de prioridade com a educação pública em Minas Gerais. Porque vem reduzindo turmas, dificultando matrícula de alunos, enxugando o máximo possível. E pior, não aplica os 25% para a educação. Então tem dinheiro do FUNDEB indo para outros setores que não o setor educacional, o que é crime. Essa, Zema, pegou muito mal. Ninguém engole mais. E olha, sai do palanque. Vai governar. Tem um ano que você só sabe julgar a culpa dos outros. Aliás, julgar a culpa no PT. Dá um estudado em Minas Gerais, se é que você consegue fazer isso. Quem quebrou Minas foi o PSDB, seu amigo Aécio, que aliás estão todos no seu governo. Lembra disso? Eles que fizeram a lei Candir, privatizar a Vale, vender o Benji, o Crédito Real. Tudo isso vem desde a época do Azeredo, que levou Minas a essa falência. Faz uma visita em Brasília. Vão tentar derrubar a lei Candir. Se a gente conseguir fazer isso lá, e já tem vários projetos de lei, emendas, constitucionais, nós traríamos para Minas 7 bilhões a mais. Então você não vai lá. Porque isso fará com que mineradoras e os grandes empresários paguem impostos. E você, como é do Partido Novo, Partido dos Empresários, isso você não quer. Ou seja, pimenta arde no olho dos outros. Aí é refresco. Aliás, você faz parceria com o Paulo Guedes. Que disse que servidor público é parasita. Parasita são vocês que não apoiam a educação pública brasileira e mineira.